Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aboecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo Chorando por ela As coisas já não tem sentido Essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fatal Eu dou a minha vida Obrigado.